Eu era queim de marco, era minério, era queim de marco, e era lá para o Choro Rei, eu era queim de marco, não tinha nada, andava com as chineiras, até com as pés no chão, mas era o mais ruim que tinha. Mesmo assim, se arrumar as namoradas? Mesmo assim, se arrumar as namoradas, que eu não admirava, as minas bonitas danadas. É, pois se eu apresentar aqui, Antônio. Atenção, meus amigos, todos vocês que acompanham através do Canadiço Rodrigues, hoje, mais uma vez, eu estou aqui com o seu Antônio Pinto e o Zé Nune. Tem uma pessoa aí, que eu não sei quem foi, que pediu aí que se eu encontrasse o seu Antônio mais uma vez, se eu não tenho que contar a história do tempo de namorar, como vocês estão vendo aí, seu Antônio antigamente, há cinquenta anos atrás, não, há quase sessenta anos atrás, porque ele tem setenta e seis anos, ele diz que desde doze anos de idade já namorava, então ele vai contar algumas histórias aí do tempo que ele era jovem, que namorava, e você que está assistindo aí do outro lado da telinha aí, não sai da telinha não, quer ter história boa aqui. E se gostar, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal e faça parte dessa família, aqui eu sou Edilson Rodrigues, que apresento essas novidades aí para você. Então, como o seu Antônio já estava no início aqui, contando aí que ele, na época, não tinha nem essas maldolinhas ainda bem vestidas, né? Não, não tinha não, não tinha não, a gente andava assim, a gente era atrasado, esse tempo era outro, antigamente era o tempo, tal coisa, a gente, era assim, não era essa coisa que a gente hoje indica, tudo é mais fácil, mas nesse tempo agora, nesse tempo era difícil, até as roupinhas, roupinhas ruins, calçado de rei ruins, uma vez, só não com o pé no chão, porque era demais mesmo, a vez até no chão, não estava com o pé no ar, não estava com o pé no chão, não estava com o pé no ar. Tinha uma chinelinha de cabeça, aquela de cabeça de sola, de sola, é, pegando de pneu, e mesmo assim sentou aí, e mesmo assim, saia, se arrumava por ali assim, e tal, e andava por ali, por ali, por ali, por ali, por ali, assim, e aí entrava por ali, assim, e tal, e assim, relaxava com pouco, de pouco a pouco, e assim, estava arrumando amizade contigo da menina. Mulerenca, mulerenca, você era? Eu gostava da vida. Mas você começou a namorar aí, mais ou menos de quantos anos de idade? Mais ou menos de doze anos, mais ou menos, falei assim, eu era bem quietinho. Doze anos? Ficou doze anos, era bem quietinho, era. Aí, tinha que sair, toda vez que eu saía, eu era bem enxergado, todo mundo gostava de mim. Era bem apresentado. Era bem apresentado, porque logo eu não tinha cara dura para ninguém, sempre era um cara até mais, divo porque era alegre, eu não vou dizer que eu era não, mas divo porque era muito alegre, decente, tal e coisa, e todo mundo estudava com a gente, e todo cidadão mesmo, estudava com a gente, aquela coisa, né? E era assim, até a época, foi de agora a época, né? Ah, e aí você diz assim, mas aquela história se eu estou aqui, vai se continuar na época aí, depois eu faço a pergunta. Não, mas dessa época que eu fui uma vez, parece com mentira, mas não é não, não é mentira não. Não é nos dias grandes que eu estou mentindo, não. Parece com mentira. Parece mentira, mas não é não. Eu não vou contar mentira. Mas teve uma época, sim, parece com mentira, mas não é. Teve uma época aí, eu fui a um festejo nas Macambiras. Festejo nas Macambiras? É. Aí me convidaram no Cocal. Aí para ele sair mesmo que ele perguntasse, é verdade, ele sair mesmo que ele perguntasse. Nesse tempo lá não tinha estrada não, era uma borroca de prédio e tal, e coisa. Era as varedas lá. Só de morro e desse morro. É, só de morro e desse morro e era aquela coisa toda. Então cheguei lá e peguei uma para aquelas peletas e metei umas por ali assim de rogazinho e tal e coisa. Metei umas por ali assim de rogazinho e tal e coisa. Metei umas por ali assim de rogazinho e tal e coisa. Já bebia coisinha pouquinho. Era beber umas né? Era beber umas, coisinha pouquinho, mas eu bebia pouco, não era muito não. Só para esquentar as unhas. Só para esquentar as unhas. Só para esquentar as unhas de ter coragem. Só para esquentar as unhas de rogazinho. Aí, fiquei para a hipoclamina, precisando de moça comigo, eu não sei como foi aquilo. Aí mandou me chamar para eu ir lá, falar com ela e eu fui. Aí, pegou uma amizadinha e fui deixar ela. Foi deixar na casa dela? Na casa dela. É um dos caminhos ruins que rola, meu Deus do céu. A noite. A noite. Ixi, marido. Mas aí para em Marrambuia você ia para qualquer lugar mesmo? Não, não, não tinha negócio não. Ainda bem que não era muito longe. Se fosse mais longe dela é melhor. O negócio era a rota, podia te errar. A hora de não voltar, se não voltar sozinho, não é senhor? É sozinho, é. E aí faz mesmo. É, porque não ia mais a rota, não é? Aí eu cheguei, claro, quando eu voltei umas horas, cheguei. Aí, fui. No tempo correção, tinha umas festas por ali assim. Aí, fui conseguir devir um sono. Depois, um amigo meu que foi comigo para lá. Aí, o meu amigo dizia, Ê rapaz, já estou aí. Aí tem uma menina que quer sair comigo e outra quer sair contigo, rapazinho. Rapaz, mas tu é doido. Eu já fui deixar ainda agora, rapaz. Mas não, porque é isso, rapaz. Onde é outro, rapaz? É de outro ponto. Mas é igual a pão da minha, né? É, aí eu... Aí você ganhou e não vou, não. A gente disse que não ia. Não, eu disse, não, eu vou não enjeitar não. Não, eu não enjeitar não. Não deixava parada não. Aí você foi? Eu fui, sim, não enjeitar não. Essa é a outra. Aí fui e tal, e assim, aí foi cortar a história. Voltei de novo. Aí quando voltei, aí eu te falei, com um bom pedaço, aí outra eu avô. A gente deixava até de baixo. Outra? Outra menina? Você não está pergando isso. Aí eu disse, está danado. Rapaz, rapaz, eu não vou mais... Ah, rapaz, não. Porque eu não enjeitar. E quem era esse outro seu amigo, senhor? Eu conheci um amigo inteiro já no Sulino. Aí no Sulino. Você chamou ele para ir mais você também? Eu chamou porque ele ia deixar ele, estava com medo de voltar só. Ah, rapaz. Arrumou outra para mim. Tinha medo de voltar só? Sim, para eu voltar a magia. Aí assim eu fiz. De homem mole, né, senhor? Era, aí eu fui. Aí fui e arrumou outra de novo. Aí arrumou uma coisa e aí teram três. Três já? Três já. Aí toquemos, né? É. Fomos deixar ele. Para que você me enronhe mais. Aquela pedaixa do vôzinho, né? E tal coisa. Minona bonita, vô. Ah, você estava com medo de voltar só? Ou era o cara? Eu, eu, eu... Ele arrumou duas. Arrumou duas aí. As duas eu fui, né? Nas três arrumei a outra. Aí a terceira já. Já foi o amigo que arrumou a outra. Foi empandadinha. Aí você ia esses dois aí para... É, para nós voltarmos juntos. Estava ficando tarde aí vocês tinham bem de contar uma mortada ou um lobisoma. É, um lobisoma ou um gato qualquer coisa. Ou uma gata mesmo. Ou uma gata. A gata eu não ia deixar, né? Foi para você. Aí eu voltei. A terceira, né? É. Aí eu voltei na terceira e voltei para o cara. Aí o cara. Rapaz, está com uma família boa. Aí você está me conhecendo nós dois, né? Quando chegamos por ali, assim, a de festa, né? E nós por aí, assim, o Raquel dormiu um sono. Aí foi dormir, né? Aí o Raquel dormiu ali. E ele... Tinha deixado. Já estava bom. É, né? Ele está te chamando. Aqui é outra menina, rapaz. Olha essa imagem que está boa. E o tio rapaz, o que é isso, rapaz? Está bom, rapaz. Outra menina. Tinha que deixar três, hein? Deixar três, rapaz. Outra menina, rapaz. Por isso que eu digo para sempre mentira. Até vocês sabem que... Não, eu não me admiro. Não, eu não me admiro, não. Mas contra a verdade, não me tira mesmo, não. É que eu nunca vi daquele no cocó, viu? Aí você erraia nas quatro, rapaz. Deixar outra. Erraia nas três. Aí foi, deixa outra. Não, já tinha que deixar três. Não, já tinha... Nas duas eu fui só. Mais duas. Não tinha um amigo, não. Aí foi um amigo que me chamou, que eu não ia mais, não. Mas ele foi. Aí eu fui fazer um bom dia, ele foi mais uma outra, né? Aí eu voltei mais reino. Aí não tinha mais medo, eu voltava com o resto nós dois, né? Aí eu tipo, ali assim e tal, conversando e tal. Aí saí para a menina, né? E o cara chamou a outra. Aí quando eu não quis ir, eu esperava para o outro, né? Aí quando nós voltamos, nós íamos juntando, né? Caminando e tal e tal e coisa. Aí quando eu estava para dormir de noite, chegou... Um foi o Raim Sourinho, que era o outro amigo, meu Deus. Ah, era o outro amigo, né? Era o outro amigo. Era o outro amigo. Era o outro amigo. Rapaz, rapaz. Rapaz, rapaz. Aí matou. Olha, rapaz. Tinha um outro amigo. Sacraboa esse tempo, hein? Melado. Eita, sacraboa. Mas era pouco. É porque tinha um pouco. Não sei se eu era cheio demais ou era muito mal. Não sei quem é que eu era. Mas a cartaz era muito, eu estou vendo já. Tinha cartaz. A direcadinha era demais, né? Tinha cartaz. É. Neste tempo eu tinha um dinheirinho. Tinha um troquinho, né? Tinha uma roça encarrancada fazia umas 4, 20 farinha para as deus no bolso. Aí você fazia devagar, né? Eu rendia uma farinha, né? É. Tava dinheiro limpo, tá no bolso. Tava dinheiro limpo, tá no bolso. Tava dinheiro limpo, tá no bolso. Aí você foi deixar a quarta. Aí fui deixar a quarta. Quarta, né? Quarta mulher. Aí cheguei a minha carro, tinha que deixar a quarta, né? Aí vai dormir. Agora eu vou dormir. Ficando eu pergunto, senão eu cheguei outro recado. Outro recado. Aí é brincadeira, né? Sim. Você faz com brincadeira. Isso não é para... Vocês parecem que é para a cama, mas não é não. Não é, mano. Eu tenho uma certeza. É certeza mesmo. Eu tenho uma dúvida, homem. Eu tenho uma dúvida não, que não é mentira mesmo, não. Pode brincadeira. Eu não vou mentir, não. Eu não vou mentir, mas não sei mentir. Não. Eu não acredito, eu não acredito. Aí no cocau, a festa era demais. É porque lá, senhor, tem um cocau vigente daquela região toda ali. Do Canto de Sousa, da Santana, lá do Jardim. Tentado uma retença, tem uma nova semana retença. Foi, eu fui deixando a retença. Você foi da retença. É longe, né, não? Mas não foi até lá, não. Não foi até lá, não. Quer dizer, você achou a mulher meio do caminho, senhor. Aí partiu muita gente em outra. Eu tinha na frente, os amigos dele na frente. Ah! Aí você ficou com medo de montar. Eu tinha medo de montar. Aí você ficou com medo de montar. Foi, senhor, doido? É. Você era de madrugada, talvez, né? É, de guardada. Foi longe, agora mesmo. Aí o domingo, né, eu voltei. Aí o pai tirou cinco. Cinco mulheres? Cinco mulheres? Cinco? É, era, rapaz. Pois é, o homem aí é medonho mesmo. Sabe o que aconteceu também? Outra que eu ia dizer? Hum, hum. Eu namorava com uma moça aqui. Aí foi uma fase só, né? Aí é outra história, né? É outra. Também com outra moça aqui. Que uma era filha. Vocês conheciam o Zé Gomes? Na Zé Gomes, no Zé Gomes. Não, você... Aí... Aí passa sempre o Zé que namorou e... Mas essa moça era bonita. Que era nada. Essa moça... Que essa moça que era filha da Zé Gomes. Era a mulher da Chico Fló aqui, lá dos Piauí. De Chico Fló, tinha uma bodegaí. Aquela que era bodegaí, né? Aquela mulher dele. Aí você namorou com uma? Foi. Eu namorei com uma, né? Aí foi dessa outra, né? Agora essa outra era do Piauí. E ela gostava de ir para cá, para o professor dela. Hum. Que era do Antônio Gomes. Não, não dorme com a mãe. Não sei se conhece não. Hum. Aí, mãe, você era bonita. Que era danada, rapaz. Eu fui deixar desse dia. Mas ela foi aqui mesmo. Foi lá, não. Era aqui mesmo. Aí, nesse tempo, no final de chegava, eu tinha uma casalinha do lado de Barçalina, da minha casalinha, né? Não, não só tinha ali. Aí, meu pai tinha rendido. Então, meu pai para Ribeirão, eu rendia dele lá, né? Aí, meu pai era assim aí. E não andou chocado de florela. Aí, ela que foi eu. Quem fez você? Que foi eu, meu Deus. Mas você tinha muita sorte. Ah, era muita sorte. Você tinha sorte. Era, seu autor. Você tinha sorte. Era, seu autor. Era. Essa mesmo que eu contava, essa mesmo que eu queria para o Miguel, que era bonitão. O Miguel. O pai Raulci dizia. O pai Miguel e eu, somos dois bonitos aqui. Aí, só eu e o pai Guelci. Nós dois somos dois bonitos. Ah, eu e o Miguel, seu irmão e o pai Raulci. Que eram os dois bonitão. Os dois bonitão, é. Aí, eles escolheram você. É. Eu não queria eles, que eram os dois bonitão. E eles escolheram você, né? Escolha aí. Aí, nós estávamos lá, né? Na praça de São Francisco, do Carnaval ali. Aham. Nós estávamos lá, e eu não estava nem aí. Eu não queria o mesmo. Festa aí como eu, coitadinho. O Miguel ali, mas fala assim, o pai Miguel e ele. Nós somos mais bonitos daqui. Mais bonitão. E ele, no Oi Neto. Tanto o Miguel, quanto o Miguel, como ela. No Oi da Bichona. Aí, você. Mesmo no cabelo redondo, vem. E você lá. E eu lá, lá. Eu só encontrei assim, mas quer dizer o meu pai Miguel. E o Miguel, e o pai Guelci. E o pai Guelci. E o pai Guelci. E o pai Guelci. E o pai Deuzinho. E o pai Guelci. E o pai Guelci. Você quer arrumar aqui, mas não é. E o pai Guelci. Aí o Chiquinho. O Chiquinho da Ana. Mas tem um empadorzinho. Ele já, Apele para arrumar. Ele dizia assim, né? É eu. É eu que vou deixar ela. Eu calado. Você ficou calado em a mente. E aí eu quem vou deixar. E aí o papai Miguel é o mais bonito o pai Miguel é o eu. é o de hoje que era. Aí você pensava o que? Nessa hora. Eu não pensava nada. Só da sua, Eu que é bichona. Aí você, Essa mulher era a mais bonita que estava na praça. Era, era a mais bonita mesmo. Mas você não tinha esperança dela chamar? Ela viu um bicho meu, ela viu que era um bicho meu. Esses bichão que tinha são bonitais. Aí são bonitos de vocês lá. Aí eu ali, quando voltou seu amigo, eu estava nem aí. É, né? Aí ela com um dinheiro... Nesse tempo tinha a história de mandar o menino chamar a gente, né? É, mandava o menino chamar. Chamar a fulana para ir, mas eu quero falar com ele. Aí o menininho estava ali para o Zé Cá, né? Ficando nós todos ali. Então tinha que ir para o Zé Cá. Olha, rapaz. Olha, capa de sapate. E o bicho deu para ali. Não foi chamar nem você. Aí eu lembrei assim, para lá. Passou de um, passou de outro, passou por ali para aí. Foi batendo, viu? Olha, rapaz. Foi batendo, você estava. A toninha está lhe chamando. Olha, rapaz. Quem é essa toninha? É aquela do que me torpe está lhe chamando. Quem é que eu posso acreditar? Está mesmo? É o mesmo agente? Não, é Rousseine. É Rousseine. E aí é Rousseine. E aí é Rousseine. Mas acredito. O braço todo dia, rapaz. Rapaz, esse cara não pensou nada. Caramba. Eu saí ali. Eita. A nuvia era... Era nuvia era nuvia. Você ia deixar menos longe ou era pertinho? Não, eu fui deixar lá em São Bernardo. Ah, era longe? Era longe. Quais quilômetros tu dá? Lá de São Bernardo. Estava dez quilômetros. Não, eu morava ali. Da minha casa ali. Tem uma cena pertinho, né? Meu pai morava ali. Mas mesmo assim. É lá para lá. Lá de São Bernardo. Lá do Marconi. Lá do Marconi. Lá do Marconi. Você ficou de uma saudade. Aí, seu pai. Foi. Nós caminhando devagarzinho a hora. Devagarzinho. Aí eu ia passando assim. Do lado do oeste. Caminho para cá. Do lado do oeste. Eu tinha caminhado lá para cá. Abraçado. Não abraçava. Neste tempo era escondido. Abraçava. Neste tempo era escondido. Abraçava. Com a cabeça que era. Não abraçava. Não abraçava. Não abraçava. Não abraçava. Não. Mas era roubado. Dez metros de uma para a outra. Não. Mas era escondido. Porque a gente se abraçava. Ah, mas eles só não se abraçavam. Quando chegasse na casa do pai dele. Você se soltava. Quando chegasse na casa do pai dele. Nós ia abraçar. Quando chegasse lá. Você ficasse louco. E era assim. Se fosse pegar na mãozinha assim. Ficasse. Mas quando chegou perto da casa do seu pai. Na casa do meu pai. Não tinha nada. Só estrada. Não era onde eu moro. Não era onde eu morava. Na minha casa ali mesmo. No meu terreno ali. Agora ali. Nós morávamos neste tempo. Não pode não morávamos ali. E a casa do nosso Brasil. Ela era assim para baixo. Né? A minha outra estrada tinha assim para baixo. Aí o papai riria uma coisa. Aí eu correguei lá. O papai. E o Gilmaria. Eu vinha. Acho que era irmão dessa tronha. E eu. Não tinha comparação. Um cigarro para mim. O papai. O papai. O papai. Aí o Gilmaria. Aí o Gilmaria. Aí eu. Aí eu. Aí ele me coloca por mim mesmo. Quebra aqui a coisa. Foi mesmo. Ela disse que era aí. Foi para o Piauí para a casa dela. Mostrar onde era a casa. Dizendo a onde era. E eu. Aí você ir mais velha né Zé Toro. Aí o mais velho. Foi ir para casa dela. Mas eu não fui. Convidou você para ir para a casa dela do Piauí? Sim, foi para lá para ir para o Piauí. Mas acho que a dor não tinha. Aí você perdeu. Você fala mais rápido para os ouvintes. Mas sabe por que? É porque ela tinha um namorado. Disse que ela tinha. Mas ela disse que não tinha. A minha atrapalhação era essa. Eu queria me atrapalhar. Aí você conhecia o outro? Não. Eu não. Aí eu conheci muito o Antônio Gomes. O Antônio Gomes, que era o Antônio Gomes. Aí, rapaz. Eu saí, né? Tudo certinho, né? Aí foi uma coisa certa com uma toda. E era aquela coisa toda, rapaz. E depois, né? Nós tínhamos certo. Claro que eu não vou dizer quando é não. Mas se der certo, pode estar que eu não conheço lá ainda. Eu só estava arrumado lá também. Porque lá na Juroveira eu não vejo. Tem a Juroveira. Tem a Juroveira. Lá na Juroveira. O menino soltava o gado dele para lá. E eu soltava o meu gado também. Um gado que eu tinha. Aí ficou. Aí... Aí eu não fui. Nunca fui. Aí sabe como foi que aconteceu? Ela lhe chamou? Sim. Ela me chamou. Mas eu não conhecia o lugar. Você não conhecia? Aí você ficou com medo de ir? Porque você não conhecia, né? É, eu não conhecia. Desde tempo de transporte nem nada. Transporte era um jumento e tal. Para sair daqui, né? Para ir. Eu não conhecia, né? Você não conhecia. Eu não conhecia. Eu não conhecia. Teve, né? Para encostar a história. Teve, teve, teve. Quando foi um tempo. O parceiro soltava o gado dele para lá. E eu soltava um gado que eu estava atrás do Miguel. Você era do Miguel lá também. Você cuidava de um gado. Você era o raqueiro do gado. Era. Eu cuidava de um gado do Miguel. Aí nós fomos. Quando nós fazemos. Cheguei lá e fomos lá. Tinha a casa dela bem pertinho. Ela era casada com este outro. E tinha um meninozinho. Deixa um rapazinho. Fica dela já, né? E ela dele não sabia. Aí... Tinha uma outra casa. Era ranchada, né? Entrando aqui para lá assim. Quando foi um dia. Foi ali onde eu vim. Quando ficava um boi valente no rei marrogado. Ficou... Algo pode ser. Se foi morto aqui. Ficou só um menino. Só um menino. Comecei eu vou conversar. Mas eu ali. Eu sempre fui que fez. Eu fui da Tonhinha. A Tonhinha. É a filha da... Filha da Avenida. Que estava de onde seu ator. Era assim, rapaz. Filha da Avenida que tornou. Aí seu ator e perdeu. Aí seu ator e perdeu. Aí seu ator e perdeu. Ele arrumou casou com esse filho. Com esse fulô, né? Agora que é outro homem lá. É, foi. É desse fulô que tem ali. Tem aquela bodega ali. Lá do final do Menor de Matias. Sim. Aí rapaz era ela. Era o tipo de mulher rapaz. E eu enjeitei. Aí você perdeu. Eu era bestão nesse tempo que eu enjeitei. É porque você enjeitou, não foi? É porque eu enjeitei porque eu não sabia onde era. Eu não podia nem sair sem vestir. É, pode dar para ir para as marcas. Aí você não podia fazer tanto. Hoje em diante, então era posto. Porque hoje em dia não tinha posto. Mas nesse tempo tinha não. Era buraquinho de caminho fechado no mato. Nesse tempo não tinha carro. Não tinha moto. Não tinha nada. Não tinha nada. Pessoal tinha espinho. Nesse tempo tinha que andar a pé ou a montada no jumento. É a montada no jumento. E quem tivesse o jumento era rico nesse tempo. Era com certeza. Era rico. Nesse tempo aí nem tinha estrada para andar. Nem tinha bicicleta. Nem tinha moto. Não. Não tinha nada. Eu me lembro demais que nesse tempo, né? Que tinha uma moto. Primeiro que eu vi era o... 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 Aí era uma novidade, né? Uma bicicleta era novidade. Uma bicicleta era uma bicicleta. Era uma bicicleta. Era. Era difícil. Parece que nem moto não tinha. Não tinha não. Não tinha não. Quem tinha uma bicicleta era rico? Quem tinha uma bicicleta. Pois é. Tinha uma bicicleta. Tinha uma bicicleta. Tinha uma bicicleta. Não era uma bicicleta. Não era uma bicicleta. Não era uma bicicleta. Tempatia não. Você já chegou nesse seu período de novo? Você ia deixar o menino e você passar mesmo? Assim na estrada. Sem ter medo de alguma coisa. Você vê alguma coisa na estrada? Uma arma. Você disse que tem arma amortalhada? Já vi. Amortalhada uma arma no bisão. Você já viu? Já me senti. Não vi, mas já me senti. Você já viu o sentido de mim, sabe? Já sentiu o medo, né? Já sentiu o medo. Já acompanhou o que eu disse. É o bolhotão, é. Viu? Viu? Eu vou contar outra de novo. Viu? Eu vou deixar a menina. Esse tempo era a menina de gente de vocês. Era a Santa Maria Partiu, né? Era a tia do menino ali, né? Lourona com o pé. Você era bonita. É isso. Só pegava uma mulher bonita. Você tem sorte, né? Só pegava uma mulher bonita, né? Só pegava uma mulher bonita, né? Você era homem de sorte, hein? Você é homem lá do seu Tonho, hein? É, deixa o Tonho. Para pegar uma mulher bonita, rapaz. Eu quero, meu. Eu quero que a gente... Eu quero que a gente... Eu quero que ele tenha sua mulher bonita. Eu faltava uns horas que a gente deram. Eu tinha que ter sua mulher bonita. E o Tonho já era até bem parecido, né? Não, era feio. Bem? Eu era bem feio. Roupi a unha. Era bem feio também, né? Era feio também. Roupi a unha. Roupi a unha. E o sapatinho desse chumaria. Pois é. E agora ninguém... E o sapato... O sapato tem um monte. Tem sapato tem um monte de uma encrada e tudo. Agora tem um monte de sapato. Pois é. Né, sr. É. E aí, rapaz. Aí eu fui da casa dela. Era eu. E o confinado do Zé Serrero. Que era a irmã da Iracema. Não é Iracema, né? Você conhece a Iracema, né? Você conhece a Iracema, né? Eu conheço a Iracema. Que negócio é o nome? Conheço, homem. Ela é a nossa tia, hein? Pois é. Aí, ela namorava com o confinado do Zé Serrero. Que era irmão do... Não sei se foi ele também, né? Foi até o marido dela. É, sim. Era Atacido. Não, Atacido não. E o Zé Serrero. O Zé Serrero que era o marido dela é o Zé Serrero. O Atacido é o Cacimiro, né? Aí... Eu ia para o marido do Zé Serrero. É de nós dois que íamos. Eu ia para a casa da... Manoide, né? Para o Zé Serrero. E ele ia lá para Carapingã. Nós dois. Nós dois dois. Se eu estou indo aí... Aí... Vocês iram? Mais ou menos às dez horas. Foi assim. Dez da noite. Eram os dois que íamos. Eram os dois. Você não tinha de escorar disposto. Você não ia não, né? Não, mas... Eu ia para o marido dela e falava. Vinha só aquele. Você para o doutor... E aí? Aí ia remastar de uma remaja. Aí vocês foram. Porque eu não gosto de fazer a hora de casa de namorada não. Eu fui rapaz. Nunca gostei de fazer a hora de margem, não. Eu chegava lá e você demorava pouco. Não, a hora era pouco. Fazer essa era e remastar. Eu remastar primeiro, né? Aí um dia eu vinha. Aí um dia eu vinha. Você tinha medo do pai dela? Da pai da mota? Não. O pai da mota era muito bom pra mim. Você demorava que você não queria que eu demorava. É, porque eu não queria porque... Ela mesmo mandava embora. Ela mandava mesmo. Aí você achava que era boa. Quando ela estava se matando... Então, eu sei que você ia para lá. Estava com a medidade. Estava com o papai. Um dia nadamos aí. Nossa, é bom. Poxa, é bom. Eu ia embora. Era boa. Eu queria muito para ela. Ela gostava muito de mim. E nojei com ela. Passei um ano noivo com ela ainda. Você passou um ano noivo? Passei um ano noivo com ela. Se noivou, não é lá. Não deu certo o casamento. Não deu certo. Ela era bem novinha. O seu irmão Miguel Márcio não estava com o invés de você? Não sei. É porque você era bem parecido. Ele queria ser mais alguma coisa. Ele queria se apurar muito, né? E daí, né? Eu lhe deixava ali, né? Aí eu... Quando você ia ser rei só. Eu ia arrumar assim. Quando eu conversava com ela, eu me namorava com aquela Rosa Mestre. Eu disse que era. A Rosa Mestre era muito para ela também, sabe? Aí, né? Eu cantava com a mulher que queria muito bem a ela. E ela gostava de ir. A comunidade dela que me arrumou para mim. Na Bizarra, uma infantil. Ela que me arrumou. Ela era para mim. Ela de nove anos, ela me repartiu. Ela era para o chão perfeito. Pode caber ali curtinho. Lourinho. Bem lourinho. Bonita. Rosadinha. Aí, rapaz. Falei que eu ia até que... Com mais horas assim, eu não me quero não. Ela quer. Mas o homem era sortudo mesmo, hein? Só as mulheres bonitas que ele queria. Era. Com mais horas assim. Ela lhe quer. Então, eu não quero nada. Até dois anos de tempo. Ela não quer não. Ela quer. É porque... Mulher assim. É com luz. Esmarro e tal. É porque você fala assim. Você achou bonito que você olhava no espelho? Pois é. Eu não sei não. Eu não sei quem era eu não. Eu não sei quem era eu não. Era bom para as mulheres. Era bom para as mulheres. É. É. Eu sempre era aquele carinho. Mais ou menos. E tal. E ela era tão boa. Ela era tão legal comigo. Que se eu entrasse em uma coisa para gastar. Ela não deixava eu entrar não. Não. Ela era assim. Aí né. É rapaz. Aí eu fui deixar nesse tempo né. Aí quando eu voltei. Tinha um. Um. E o bicho aquilo. Eu já azorei dentro da água. Ali no Irã. Tem uma grota. Algum rumento agora. Não. Era bicho dentro da água. Era que ele chama o camo. Socorro. Não. Era um bicho de caminha dentro da água. Mussum. O que caminha dentro da água é peixe? Era um bicho rapazinho. Era um bicho de cabelo. Um bicho de cabelo. Bicho de cabelo caminha dentro da água? É assim. Era um. O que anda dentro da água é peixe. É pato. É. 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 Tem outro bicho. Cavalmarinho. Baledo. 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 Tubarão. Peixe. Não. Não. A marraga era pouquinha. Só abaixou. Agora abaixou. 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 Uma hora. Bicho de cabelo. Tem uma paixão. E tinha... Cabo mais para a Cacuji. Daicao né, para chegar na nossa casa. Da Francisca. Bem para lá. E pode meter mais ma intellectual mesmo. Aplausou. Aí tinha umas pizarra. Aí quando eu chegou nisso... Cheguei. Aí já tinha com medo. Depois já queria me acuar. Já tinha com medo. Uma coisa de me acuar. Quando eu chegai na frente. Já juntou. Quatro, seis oranguім. Dois. едores defourreto. Bacurinzinho. Bacurinzinho? Sim, pique pretinho, pique pretinho, pique pretinho, pique pretinho, pique pretinho, pique pretinho, na minha frente, na minha frente, na minha frente, na minha frente, quem já vem como é eu, rapaz? Eles saíram correndo na sua frente? Eles saíram correndo na minha frente, devagarzinho, aí eu comei danado, eu comei danado, aquele fascínio para trás, eu comei caminhando assim, quando ele caminhar assim, mas você não tinha mentira, você disse que é mentira, mas é mentira não. Ah, eu não duvido não. Aí quando eu comeu, a gente comeu, deixa eu... Aí quando for que soltou o chiqueiro? Não, não, era de certo, era visagem, era visagem. Você acha que era visagem? Era visagem, era visagem. Faz com o chiqueiro que... que ele se quebra, saí do chiqueiro do dono dele, talvez ali não tenha, não era? Deixa eu contar isso para vocês aí. Aham, conta isso. No caminho da cabaceira, no centro do caminho da cabaceira, ali, tem ali perto de casa, tinha o caminho da cabaceira, né? Isso que ali tinha para ser visagem. Para ser visagem. Para ser visagem. Aí eu vinha com medo, né? E aí, tipo, 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 tipo... Ah, meu Deus do céu, quando eu cheguei lá na frente... E aí eu parei uma correntinha, assim... Os porquinhos? Aham, eu parei de parar. Quando eu parei, eles pararam também. Olha a cor, pai sabe que... Aí, aí foi o que eu ia cagar sem querer. Aí você trouxe as pernas, hein, seu Tonho? Aí eu, aí eu... Aí eu... E agora? Aí eu caminhei, quando eu caminhei, tic, 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 de novo, pai. Parado de novo? Isso aí era caminhar na frente, tudo pra cima, né? Ou era meia, duas, era uns quatro, era quase tudo preto, de um jeito, pai. Eu parei um lixo, lixo também de um barcozinho. Eu tive uma meriago, eu te falei, eu falei, quando chegou no caminho da cabaceira, então, eu concordo tudo, no caminho da cabaceira, toque, foi-se embora. Aí perdi o medo, parceria. Então, passou. E aí, doidinha, podia ser um barcozinho, eles estavam procurando a porta. É, era pra esses tempos soltar. Era meia-noite, era tudo juntinho, mas eu não lembro, sei que o preço parava também. Mas, quando ele desse medo. É. Quando eu chegando na casa do Padu Chaga, aí pegou e vi tão cachorro, que está ficando assim, aí quando eu trabalho, eu não apisava, e eu, bicho, marioso. Aí eu fui unindo, cruzindo, aí passaram na pedra Eu passei na minha roupa, aí passaram, jogaram uma pedra na minha cabeça Não, puxa a régua, para agarrar não Os esporros que jogaram? Não, os esporros que eu tinha passado Ah, eu pensava que era o esporro que veio lá Não, depois, depois Os esporros que jogaram na pedra na sua cabeça? Não, não, foi uma pedra que... Aqui veio, né? Aqui veio também Você sabe onde ficou Aí quando eu segurava a pedra da minha cabeça, passou Eu já ia com medo, aí para o pintor passou a pedra daquela Só o rei tirava a pedra que saiu Agora aí não, amigo A pedra bateu na cabeça dele, aí passou só o vento Só o vento da pedra Só o vento da pedra Só o vento da pedra que você joga na cabeça dele E aí, também da pedra que fosse tu, meu lado Jogando as pássaro para aqui, acaba caiu no que estrelou em trás de mim Calga em trás Eita, aí... Agora é só, agora você viu Aí eu... acho que a minha puxou Eu não sei como é que... Então você ficou dormindo Ficando na hora que ela cresceu, foi o esporro que eu acompanho a passara divina Passara Pensei de que era... era isso Era visagem Você disse que era alma Visagem é alma não, a alma é do outro jeito É visagem Visagem é... É... Os porquinhos na hora que você parava, eles paravam, não era? Os porquinhos... é porque no rei que eles caminharam são vários Os caminharam são vários Os caminharam com a baseira Que era legal para ser visagem Aí foi... eles entraram Aí que eles entraram, sacavam a subir Era visagem mesmo era Era visagem... Era visagem pura É... Resumindo... Resumindo a história, você era da moradora Porque eu ia se lascar também Era de medo De medo Uma vez um... Um boi fez eu subir num pau de espinho Um boi? Um boi pintado Eu comia duas horas da noite Ali perto da França de São João Você subiu no pau de espinho? Um pé de espinho Um pé de espinho Aí ele ficou embaixo e onde você subiu? Aí eu vi... O boi é uma colaca Ele pardiu para mim Aí eu não sei qual a dia Eu não tinha que subir Dessa altura assim Ele dava ele pegando Era visagem Ele não ria mais não Ele ficou, não ria mais não Eu tinha ali... Deus do céu Até que o boi saiu Aí mas o boi não ficou me esperando não Agora aí meu rapaz Não ficou não Aí saiu E foi assim rapaz E muita coisa tem mais coisa ainda rapaz Muita coisa assim Eu pensei que você contou que Vinha uma amiga aí de uma farra aí Vinha assim Uns carralhos meio de agarro Ah sim sim Deus do cara Eu fui dizer que é um cara mais não né Tudo isso né O cara lá de São Bernardo Nós gostava de beber uns Aham Aí nós toquíamos para a cidade Pegando beber uns lá por lá E tá aí coisa Os cavalão por ali e tal Contado no carralho? É caralho no cavalão Quando foi na hora Rapaz vamos embora rapaz Nós estamos lá Estamos lá Se meio quente vamos embora Porque nós sentamos no cavalão Nós fechamos lá tudo perdendo cara Vocês tudo chapado aí Tudo chapadão Cheio do Era de dia Era de noite Era de dia Era de dia Era de dia Aí lá realmente nós tudo perdendo Quando chegamos para cá Não tínhamos um pé de palacinho Para cá Seu de olho assim Ali perto do Praia da Maenatia Tive os pés de palacinho Nesse tempo Aí tinha uma sombrinha assim Aí Após a parede descida Nós não aguentamos não Aí não desceu Eu também desci do outro cavalo Só temos aí Deixamos aí Deitemos um ali Deitaram Aguentaram mais viajar na roda E eu disse Rapaz E agora Rapaz não Que nós ficamos não se embora Qualquer hora Aí eu fiquei ali Embarraram o cavalo Embarramos não Passou 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 Fiquei uma deitada Dois Estava para cima Dois me alacionou ali Acho que está daqui Vou passar para o deitadão ali Como fosse os camadas Correção né Nem precisava que nós fazia bebo Nós deitamos na sombra De dia Esperando ficar melhor É Mas tudo bom Porque nós estamos comendo No carro dos cavalo Muito fraco Muito chocado Aí foi que Foi umas horas Eu me levantei Rapaz me diga uma coisa Você já dá para nós Rapaz não dá Ainda não Demorou mais coisinha Aí demorou Aí eu demorei também né Ficando com umas horas Já lá Perto das quatro horas Aí nós trazemos Bem melhor Rapaz agora já bora Pegamos os caras sempre o tempo Comigo Rapaz A pessoa quando é novo Faz tanta besteira De novo De compensar O que nós fizemos De novo Eu vendi Era fumo Adiantado O dinheiro para brincar Pai Como é que era Como é que era seu turno? Vendeu fumo adiantado? Conte ai para o pessoal O pessoal quer saber Como é que é fumo vindo adiantado Fica ai Fica ai do começo ai Neste tempo o fumo é assim A gente faz aqueles canteiros Aqueles barcão Canteiros para plantar sementes Tem algo para a pessoa vindo Para plantar sementes né Plantar sementes do fumo né Ai Isso era logo no início do inverno né Era Era no início do inverno Que quando choveu A gente já estava no ponto Ô Antônio não ia aguar Ia aguar Era aguar Para nascer né Quando chover A plantar já estava no ponto de plantar É É Aí Nós pegamos aqui os canteiros Então Aí quando o fumo já estava deste tamanho Capaz de plantar né As plantas de fumo né Dos canteiros Aí já podia tirar dinheiro Para fazer Fumo para pagar Na Para fazer o fumo né É Pegava de adiantar na parte Para poder brincar viu É Eu rendi muito A grafina da Aziza Do final de centão Vocês estão encerrando aquela peça Foi sim É ela Aí Por exemplo Você ia plantar um Quantas leiras mais ou menos de fumo? Não De fumo De fumo era umas cinquenta Mais ou menos Era pouco né Era muito ou não né Mas como era bom Dessa altura Do contato da roupa para caramba Dava uma roupa maior E nem Era assim E o fumo sempre tem um preço bom Tem um preço bom danado E o fumo tinha rolando Eu dava dinheiro adiantado Quem quiseram para o fumo rapaz Aí você ia pegar logo o dinheiro Logo lá do meio E a roupa logo É Pegava de uma parte Aí ia brincar Aquele dinheirão que chegava o tempo Eu ia fazer e pagar né Namorar e adoidar Namorar e adoidar E tudo Quando não põe dinheiro O fumo era farinha Roça boa danada Como aquela toalheira Roça boa danada Ou melhor mesmo Roça ré né Aí Fazer qualquer comida ali Fazer um milho Aqueles farinha Era tanto descanso Um dia nem pouquinho mas um dia tinha valor Não era? Nesse tempo eram mil réis Era tantos mil réis né Uma quatro farinha Uma meia quatro e tal Com aqueles mil réis Socava no bolso e ia gastar Ficar com as meninas E tal E tal Nesse tempo já tinha as festas Era para o caso de que? Era safoneiro Safoneiro com violão apoiando Como era? Um safoneiro tinha um valor danado Eu me lembro que tinha um O chamar É desse tamanho de homenzinho Assim Ele puxava safone Ele puxava safone Rapazes do topador É o baião danado Vai com violão Vai dançar Eu tenho desde esse tempo Não tinha assim As festas não tinha que pintar Para um valentão não Querendo dar um de valente Às vezes pintava Mas o trabalho era pouco O tempo era pouco Jogava fora logo É É Jogava fora Jogava fora logo Acabava na cafeça Bora aí Acabou a história Arrumar Porque uma vez Uma vez vocês vieram comigo aqui Eu já contei Vocês conhecem aquele Melquia Finalmente Melquia? Não, eu conheci não Eu disse que não Melquia Tinha uma senhora dele aí Aí tinha uma bichinha feia Que era mais feia E aí só fez seis gente Mas feia do mundo Feia para um diabo Aí eu bebi as cachaça E eu tinha as minhas irmãs Era A Raimunda A Raimunda A Antônia Parece que era Eu já era das outras já Ou já era com a de Ou já era a faixa Mas como assim Não sei se era Eu sei que era as duas Aí Eu fui uma festa Eu fazia uma brincadeira de domingo Da tarde Aí eu cheguei lá No caso do No caso do No caso do No caso do Ali perto daquele Ali perto daquele Ali Você mudava uma coisa Na cidade ali Sim Aí nós ia dançar Ali perto do Chico Irmã do Moral Falei a ferrura Por ali assim Aí eu cheguei lá Falei dançar por ali E eu tinha um amigo Que era Era Que era o Pai Antônio Ibarthião Que era irmã Da irmã Ibarthião Que era minha noja Seu amigo É O que era valente Era no Cabo Amoreno Era apesar Era a mãe Mas não tinha esperança Era o Pai Antônio Ibarthião Era valente Muito meu amigo Queria a muita tia era mãe Ele faltava Era a minha trechagem Ele estudia Afinal se abaixou Era o maior da coisa Ainda hoje O pai do menino ali Do trator Ainda hoje Ele fala de mim Que tudo aquilo Era brincadeira Mas meu pai nem queria tudo bem E minha irmã Ele não queria com o Raul de Miro Que fazia com a outra Que era a gente dele Aí Como eu ia dizendo Era Como é que eu ia dizer agora Pai Antônio Ibarthião Porque você foi uma festa Na casa do Sim, sim, sim Do Pai Região Aí tinha o Waldir Que era muito contato Eu tinha que entrar Foi que ir com uma pessoa Aí Aí Ficava Aí A bicha Não sei dançar Aí eu fui tirar essa coisa Fia 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 Hora Fia 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 o cara de ser o homem de verdade, o cara de ser o homem de cabra sem regras ele foi me enforcar ele foi quem? ele foi me enforcar e minha irmã não tinha sido mais honesta e esse Antônio Bastião meu, que ia ser meu cunhado gostava muito de mim e ele ia dar pesado ele ficou muito feliz, deixei o tempo dele foi aí eu aí o Rodi foi pegar o arqueio aqui e botou no candaká então enforcou o arqueio no candaká daqui então enforcou o candaká daqui aí foi que e as pessoas tiraram e tal e as minhas 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 me encosturaram, as minhas irmãs aí me tiraram e entram aí o arqueio recomeçido comigo eu disse que eu sei que cabra é que ele fica é um cabra ré né meu velho é novo é que ele me dá uma pisa depois ele me dá uma pisa depois caminha para mim aqui dentro não mas bem acolta e eu bora aí ele sai por aqui com uma dira e vinha e deixa ele vinha agora eu quero fazer daqui aí eu enrolar ele mesmo ele vinha esse cabra é daquele e o raio de couro do cabra sem vergonha que é da onde a casa virar aquilo e chegue o azar Aí, porque o meu, quando ele estiver aí a sua, ela achou ruim porque não pode ficar com a bolsa dançadão. Eu não estou brigando com ninguém lançar nele, não é teu filho não, rapaz. Eu não estou brigando com ninguém lançar, não. Ela que ela não queria lançar mais ou seja, não tem nada não. Aí quando eu chego bem pertinho, já comando aqui, comando aqui mais ou menos lá, comando aqui, comando aqui, quase lá em casa, né? Enquanto o pontão bateu. E quando ele desculpa, quando ele guia, olha que patrinha, quer que eu já ia voltando, rapaz, quer que eu já ia voltando, rapaz. Aí, pô, vai um azar aí comigo, que as dadinhas, que era que dadinha você queira? Eu cheiro falando então ali, vamos para ela voltar, vamos lá, sabe o que é ele, vamos, deixa comigo, vamos lá. E a minha, não, por favor, faixão, vai mais não, já acabou a história. A minha mulher vai ficar com os coronas, as minhas irmãs. Não, não faça isso não. É, pois é que as meninas não querem, mas se quisessem, nós íamos lá, eu queria encontrar esse cara agora. Eu tinha que ir atrás de mim, deixa ele ir atrás, deixa ele ir atrás de você. Aquele vinha já tinha que ir atrás de mim, mas a gente já estava embaixo de mim, era pesado mesmo. Aí, né, um tempo, aí veio aquele cocorei, que eu te cocorei, não é o respeito? Queria ser bonzão, também valente, me cercou lá na rua, queria ir atrás de mim. Aí foi. Então tem que dizer que nesse tempo que você namorava, arrumava aqui acolá, arrumava uma briguinha também, né? Arrumava uma casa, nem cara que queria brigar comigo. Será que é bom de jeito? Será que é bom de jeito? Eu não queria dizer a vocês não, porque eu já fiz uma coisa aí, como foi gente de vocês mesmo, eu não ouvi falar nisso não, que era gente de vocês. É, então você era valente. Então você era valente, hein, seu doutor? Eu não era valente, não. Eu era calado, não mexesse comigo, não. Ela não mexesse não, porque acaba que ela é calada que eu. Eu não mexia com ninguém, todo mundo era meu nome. Mas se mexesse com você? Se mexesse comigo, eu voltava o que tinha uma torça, hein? No carro de... Corria, é. Aí... Aí que alguém que você corria, né? De duas... É, é. Pois é. Aí quando eu cheguei lá, eu estava procurando o meu rodeão, ele queria lutar de mim. E eu falei, rapaz, ele lutar de mim, quando chegou com o patrão e bateu. O que é isso aí, patrão? O que é isso aí, patrão? Eu disse, não é que o cara queria lutar de mim. É? Ei, vinha para trás de mim. Caminha para cá, meu amigo. Vinha para cá para mim agora, vinha. Vinha para mim agora, vinha. Vem com o diabo. Aí você... Aí eu que amo, não. Aí você... Ah, eu que fui amo, não. Ah, tem esse cara aqui me protegendo aqui. Aí você ficou... Foi esse... Mano, a cara não é bateu. Pera, meu Deus. Aí você ficou com coragem. Ah, agora eu te chamo aqui para... É. Você era seu amigo mesmo, né? É. Nesse outro... Foi outro acabe com a... Quanto tempo é disso? Não sei. Quanto tempo é você? Você está vindo? Eu não lembro. Irmão do Louro. Agora esse era... Era valente, era? Esse fechava o São Bernardo. Quer dizer que ele cercou também? Cercou. Aí você correu. Demora aí. Foi na festa. Aí você correu. Foi aqui na casa... Na casa do... Aqui é do pai de você, né? É, na festa. Tem uma festa aqui na casa do Belado aqui? Na casa assim... Porque o Belado era menino, né? Na casa do pai de vocês. Pai nosso. Aí você correu vestidinho? Não, não. Demora aí. Demora aí. Tem um contraste lá. Aí... Nós fomos para essa festa... Na rua... Na rua... Que era um... 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 Aí... Quando nós cheguei lá... Cheguei lá... Tem esse trem na camada. Eu saí dando de jeito. Estava cocos estrelados. Aí você chegou e ele estava lá? Estava lá... Eita... Valetão. Valetão. Valetão estava lá. Eu fui... Aí eu ia com as fortinhas. Sempre com as fortinhas. Sempre com as fortinhas. Não tem mil de reis danada. É... Aí chegou... Aí você chegou lá... Aí eu cheguei lá... Outro valente. Era meu amigo. Outro valente também. Era valente. Era miudinho. Aí você juntou o miudinho e o outro valente. É... É... Isso é um terrinho dessa altura. Aí o dois... Era irmão do louro. O dois valente. O pequeninho que era dois... Não. O grandão era que era o valentão. Aí você juntou os três valentinhos. E os dois miudinhos. Não. Mas nós não era valente não. O negócio foi... Não era valente. Nós acudíamos na hora que era passeio. Mas nós não era valente. Valente é esse que é... Atrás de... Esse... Achou para brigar. Esse que é o valente. Esse que é o valente. Esse que é atrás de brigar. Né? Esse que é o valente. E não aguenta. Agora... Mas por causa dele... O valente é esse que não mexe com ninguém. Porque quando ele mexer com aquele que não mexe com ninguém... Ele só pulou, meu. O valente é esse. Aí ele bota o que tem fora. É isso, né? O valente é isso. Aí nós chegamos nessa hora e fomos com o drama. Tudo alegre. Feito, né? Aí... Sabe o que é que o cara arrumou? O que eu falei? Arrumou um paletózão. Esse paletózão grande. Alentó. É. O paletózão dos crentes. Aqui no Ombro. Alentão. De Stelvino. Irmão do Louro. Irmão do Louro. Aí... Lá, rapaz, não sei... Quando ele fechava as portas. Quando ele fechava as portas. Fechava as portas. Fechava as portas. Fechava as portas. Eita, mas ele era valente dele. É. Aí aquele rei para bagunçar ele. Aí chegou... Só para começar a bagunçar ele. Aí chegou... Só para começar a bagunçar. Todo mundo. Dar lá para todo mundo. Aí foi. Aí ele com o paletózão aqui... No ombro. Quando ele estava aqui para agarrar a entrada do drama. Era do cachorro que era. Que ele entrava. E quando a cabina tem ele. Lepo. Olha, Melado. É o camada entrava. Calado. Não falava nada do cara. Era valente, não era? E os dois porteiros ali. Neste tempo era o final do Tati. Que era do porteiro. Aí ele estava aqui no ombro. Imagina. Aí entrava outro. É. Entrava outro. Quando ele estava aqui para agarrar a entrada do drama. Quando ele... A lapada com... Outra lapada com paletózão. Outra lapada com paletózão. Aí o cara entrava. E para encurtar as trolhas. Ele deu nos poucos, né? É. E quando chegou. O Páscoa X chegou. Páscoa X. Que é isso, Antônio? Olha, rapaz. Caraeta vai... O caba deixa todo mundo. Deixa eu dar a lapada com paletózão, rapaz. Que homem é esse, rapaz? Que é isso, mano? Páscoa X. Aí nessa hora que ele calou. Tinha o meu cunhado. Páscoa de Raldemar. Que era que ele era na rainha. Raldemar. Com a mão também. Aí a gente... Páscoa agora o Raldemar entrava. Deixa ele entrar para equipar. Aí tem que ir para ir até o Raldemar, né? Era o Raldemar entrar. Ele me conhece. Deixa ele entrar para ir acudir, Páscoa. Páscoa X. E aí? Deixa eu ir. Aí quando... O Páscoa X. O Raldemar entrou. Tinha uma barra com o Páscoa de Mar. Baratou. Páscoa de Mar. E nada. Nada, então... Olha! Páscoa de Mar. Páscoa de Antônio. Páscoa de Antônio. Páscoa é nosso. Você vai fazer o negócio? Agora esse é o Tom, entendeu? Olha ele. Você entra primeiro aí, Páscoa. eu com o bachotinho, eu entro também como ela laçou eu deixei de primeiro bach então depois eu vou entrar primeiro eu entro, aí deixa eu entrar e quando eles estão começando a fazer uma coisa, você não entro não aguardem minhas costas aguardem minhas costas, eu muito bem você entrou primeiro? não, ele ele né, e quando eu entro eu vou entrar, opa o Mildian atacou atacou com o cara ele atacou com o paletão ele atacou com o paletão ele atacou com o paletão ele tirou a perna, aí caiu por cima aí acabou, aí eu arrudindo ali, arrudindo aqui que eu não deixava ninguém mexer o paletão se impediu que eu não deixava agora é a costa dele só aguardando ele meteu o murro nele o cara sabia que ele ia dar nele mesmo aí o cara fez isso mesmo aí o cara era bom mesmo ele ele ia morar ele ia morar precisou nem de você entrar? não, precisou não mas precisasse você entrar eu estava falando, na hora foi a dor o paletão o paletão é os quietinho assim era, os paletão é os quietinho assim os paletão é os quietinho assim rapaz, meu Deus aí foi com a negra e a negra com ele tudo não, o paletão é o paletão aí tiraram ele tiraram ele da cidade e ele foi embora aí uma pessoa me disse que ele ia embora nunca mais apareceu nesse lugar foi embora mesmo, nunca apareceu mais foi embora o paletão acabou com o paletão não souberto foi embora, foi embora nunca mais apareceu eu tenho suas histórias foi muito boa rapaz foi eu tenho tanto namorado aí pronto rapaz acabou o paletão mesmo era valente mesmo eu já ia dar uns testes no final do Thiago Mocó já morreu né Thiago que estava na cabeça do pobre rapaz rapaz errou de uma coisa só se ele me derrubar logo mas se ele não derrubar eu dou outro é rapaz, ele não aguenta a gente ter rapaz, ele tem um conjumento rapaz se ele não me derrubar ele pega outro na hora não tem que resumar se não der, mas eu não como é que você aguenta o murro de um cara se ele não derrubar se ele não derrubar se ele não derrubar o outro se ele derrubar ele fica famoso se ele derrubar o outro se ele derrubar o outro nesse tempo aí quando você era jovem assim com a intenção de arrumar um namorado também né não era? era sim e arrumava mesmo e nesse tempo esse valentão tinha que dar um de valente era sim era sim era rapaz, eu era tão bom que uma vez vocês conhecem os ronandos chico e ronandos esses ronandos não é? do resto não que é daqueles frente que a Zé Antônia a Zé Antônia era a mãe do Zé Antônia que foi a que segurou o Zé Antônia pegou o Zé Antônia aí tem o Jorge tem o Jorge novo né também muito meu amigo muito meu amigo meu que hoje em dia tem o irmão dele o cacudão que é aí é que ele passa a vida é mas o Jorge deve ir o senhor o Jorge deve ir vai ele pode sobrar e ele faz rica que é danado é trabalho que é danado eu conheço o senhor Jorge o Jorge é o Jorge é o Jorge do 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 tem o seu Zé tem é é é aí aí né quando foi um dia ele muito meu amigo passei com uma caja se eu engano o amigo quando eu era amigo ele já sabia quem era eu o amigo meu amigo aí quando foi um dia nós fomos uma festa foi no final de julho de festa que era bem aqui do João João ele ali ele morava em festa ele gostava de fazer uma festa nós fomos uma festa aí eu fiz o carnaval pra beber eu cheguei já beber e quem não morreu com ela é que eu não morreu com a irmã dela que era a irmã dela que era a irmã dela que era a irmã dela aí eu vim a beber ontes fui tentar a mãe ela me esquece e não te esquece ele me queria muito bem também mas sem a mãe era quando foram umas horas eu muito para frente né, o bebê é isso aí, o bebê tem vergonha, se ele for um bebo, ele queria vergonha, não bebo para fazer isso, não bebo, não bebo, desce, nem nem desce, aí fui taquei, abri minha mão assim, aquela minha mão assim, taquei o relógio na parede, aí a gente passou até que eu tinha, era como assim, quebrou, era o óris, aí quebrou, só que o cano acabou, eu tinha atingido gente, aí eu endoidei, aí eu endoidei dentro da sala, olha, você quebrou o relógio e desangou, olha, aí eu soco pro boi, cadê meu relógio, mas eu quero desabotar, o que é meu relógio, 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 o que foi lá, essa confusão, e eu te procurava. Mas foi você que aconteceu, foi eu. Você até bateu um braço na parede, aí você ficou. Aí eu errei, eu errei, eu atratei, me atacaram, e eu, não, meu amigo, não, rapaz, não tem mais não, eu não faço isso não, tal coisa, nós vamos botar aqui no chocador aqui, vai aparecer, aí botar a diferença que os nossos, eles deram atenção até que acharam, ta só o buraco, aí deram e eu pudei no braço pra ele, que eu era o estrafão e acabou essa história, né, aí, né, ele deu assim, aí, assim, aí diz que eu pegando, esse rapaz, meu amigo, meu amigo mesmo, esse Jorge, né, que eu puxando o cabelo dele, insultando ele, puxando o cabelo dele. Aí, rapaz, esse homem era, viu? Aí outros amigos diziam lá pro lado, diziam assim, rapaz, dá uma mão lá, dá uma estrava, essa minha cabezcaba, esse gente faz isso com um tiveteço, que eu tô aguentando, dá uma estrava nele, rapaz. Esse daqui, nem eu dou estrava nele, nem outro dá também. Eu puxando o cabelo dele, por mim aí no rio. O cara era seu amigo mesmo, né? Era demais, era amigo demais. Ele entendeu que você tava meio embriagado. Sim, eu puxando o cabelo dele e ele não se importava, aí eu dizia, tá, calma, na cara, deixa eu acabar aí, rapaz. Não, esse daí, ele foi, disse que ele era bom jeito também. Você queria bater nele, porque ele não vai ir lá dentro. Eu nem bato nele e nem vocês batem nele aqui. É quando você estudia, rapaz. Rapaz, no dia que eu subi, eu fiquei bem, disse, meu Deus. Aí eu, graças a Deus, eu pari com bebida. Quer dizer, eu bebia, mas acabou que o negócio dele ia dar, sendo pescoço de mulher dele, de samba. Você arrumava com o da voce mesmo? Sim, com o meu mesmo. Era assim, era assim, era assim. Com os outros e botaram, e eu fiquei com raiva. Aí eu fui, aí eu me encolhendo a cadeia, eu puxei os cabelos do rapaz. Aí os outros vieram dizer que eu não dava um morreiro, rapaz. Aí eu disse, eu não aguento, rapaz. E ele disse assim, rapaz, eu nem dou morreiro nele, nem ninguém dá também. Nem um dá morreiro aqui. Isso que eu entendi 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 aqui. É, rapaz. Aí quando o cara saiu, né, rapaz. Aí o cara do outro e disse, eu entendi. Ele disse assim. Eu acho que foi nele. Eu acho que foi nesse cabelo, rapaz. O cara que ele quer que eu tenha, eu roubo. Eu disse, nem encostar em ninguém. Mas só tu mesmo. Aqui um comandu não tem, não. Acho que é difícil. Um camarão comandu é difícil. Você estranhou ele, né? É. Porque tu vai te estranhar. Tu te atestiu, te atestiu, te atestiu. Ele está dizendo. Tu era para ele ter botado em mim. Outro botado em mim. Mas um amigo tão fino que tu. Aguentou, né? Eu querendo botar em tu. E tu se defender dele. E o outro querendo que tu bates em mim. Tu disse, nem ele batiu, nem tu batiu em mim. Por que nem que você estava bem? Porque ele estava bom e você estava bem? Pois não era, rapaz. Você tinha apanhado, né? Tinha apanhado. Tinha apanhado mesmo, não era. Tinha apanhado mesmo, não era. Entendeu, né? É. Ele estava bêbado e ele estava bêbado. Amigo do peito. Esse que é o amigo do peito. É um amigo fino aí, viu? Ele tinha açoitado. Ele estava bêbado, né? É. Ele tinha açoitado. Ele tinha deixado o outro bater também. Tudo, rapaz. Esse time estava no peito. Esse que estava bêbado. Ele estava bom. Mesmo pensado que você... Sim. E me deram o relogamento. Eu gostei muito das suas histórias. Espero que o pessoal lá que está assistindo nós aí. Você está falando diretamente. O pessoal está assistindo nós. Agora você tem que encerrar as histórias. Mande aí um alô para a galera que está curtindo. Muita gente vai ver. E aí? Um alô para... É, meus amigos. Estou assistindo aqui minhas conversas. Minhas histórias aqui. Histórias quando você era jovem. Quando eu era jovem que eu contava isso aí. Às vezes, parece que eu digo, meus amigos, que presteco mentira. Mas não é mentira. É verdade. É verdade. Eu estou falando da verdade. Que aconteceu tudo comigo. Mas, graças a Deus, fui feliz. Ainda estou por aqui, já de idade. E, graças a Deus, estou muito bem. Mas, meus amigos, todos eram meus amigos. Todos. Eu gostava da amizade com todo mundo. Só quem não quisesse amizade comigo. Mas, comigo sempre era assim. Todos os amigos. Estou aqui com meus amigos. E tudo que... Meu genro aqui. E meu amigo grande aqui com meu irmão dele. E é com nós é assim. Tudo bem. Nós somos amigos mesmo. Estamos amigos mesmo. É assim mesmo. Pois é, pessoal. Aqui a gente encerra o vídeo aí. Se eu tenho que contar as histórias. Sempre é bom contar as histórias. Tem uma pessoa que pediu aí. E a gente agradece a cada um que chegou no final do vídeo aí. Muito obrigado, né? E se gostar do vídeo aí, pode curtir, compartilhar. Deixa o like. E deixar falar aqui com o Zé Nunes. Só resta agradecer aí por estar assistindo nós aí. Cada um que assiste nossos vídeos aí. E seja abençoado por Deus e Nossa Senhora. Que Deus abençoe todo mundo que assiste nosso vídeo. Todo Brasil. É. Todo Brasil. Que todo mundo está feliz. Tudo com saúde. Saúde. Agradeço a Deus. Agradeço a Deus. Agradeço a Deus. Agradeço a Deus esse momento aqui. Tem que agradecer por um momento que a gente está vivendo. Na manhã. Na manhã você pertence a Deus. É. A Deus. Pois é isso aí, pessoal. Nosso agradecimento a Deus. Primeiramente a todos que curtem nossos vídeos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.